Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Hoje eu vou responder uma pergunta da Amanda. Dani, meu filho quando contrariado, vem bater em mim. Como é que a gente faz quando isso acontece? Vamos falar sobre isso? Oi turminha, tudo bom? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino para a gente estar cada vez mais juntinho. Estamos juntos no Instagram, no Tik Tok, no Facebook, aqui no YouTube e também nas plataformas de música. Estamos também com um aplicativo que você pode fazer download gratuitamente nas lojas de aplicativo. Chama Daniela Faria e lá no aplicativo você vai ter tudo reunido na palma da sua mão. Temos também o nosso maravilhoso, extraordinário curso online que eu estou sempre te convidando a fazer parte. Dani, as inscrições estão abertas? Sim, estão abertas tanto para pais quanto para profissionais, para a gente conseguir primeiro cuidar da nossa postura, sermos acolhidos nessa exaustão que muitos de nós têm sentido e também para que a gente possa agir com correção na vida dos nossos filhos de uma boa forma, para que isso gere cada vez mais proximidade, confiança e uma boa direção, é claro. Amores, essa mãe querida Amanda me escreveu, Dani, meu filho, quando contrariado, ele acaba batendo em mim. Como é que a gente faz? Gente, a gente tem trabalhado até inclusive nas últimas lives, eu tenho trazido para vocês o quanto nós temos um desafio enorme quanto adultos e como seres humanos na nossa centralidade de controlarmos a nossa primeira resposta, frearmos a nossa primeira resposta, porque normalmente essa primeira resposta vem de um lugar de frustração. E na hora que a gente está frustrado, a gente está frustrado de uma expectativa do que eu queria que fosse, que a realidade se mostra presente e se impõe, não sendo o que eu queria que fosse e aí frustrada, com raiva, com ira, com chateação, com muita irritação, a gente age. A gente age na intenção de pela força conseguir o que quero. Nós adultos vivemos essa estrutura com toda a nossa habilidade de comunicação, com toda a consciência dos nossos erros, nós ainda caímos no mesmo buraco. Crianças também têm esse coração centralizado, também querem o que querem, também criam expectativas e também se frustram e também têm a sua primeira resposta. É muito importante a gente entender esse processo acontecendo dentro da gente, dentro das crianças e adolescentes e entender esse momento como algo que não é pessoal conosco, como algo que a gente não precisa concluir. Então, nossa, então ele não me obedece, então ele não me respeita. Então, imagina se agora está assim, como é que vai ser quando crescer? Não, 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 não. Esse momento é apenas a comunicação de uma frustração. E a hora que a gente entende isso, a gente ganha espaço para a gente cuidar da nossa resposta, podendo inclusive acolher essa criança, porque conforme a resposta dessa criança frustrada a uma situação que ela gostaria que fosse, não está sendo, é muito grande. A gente entende a intensidade do querer, a intensidade da expectativa. Então, a gente tem dois caminhos. Primeiro caminho, sempre antes disso acontecer, cuidar. Tem vídeo aqui no canal dizendo como dizer não. Isso quer dizer que não pode dizer não, não, Dani. Você vai dizer não. O ponto é como. Eu posso dizer não para o sorvete de hoje, porque hoje é quarta-feira, hoje é segunda-feira, mas vamos combinar que na sexta a gente vai sair para tomar um sorvete. Agora não dá para brincar, mas vamos combinar que amanhã a gente vai brincar disso que você quer. Então, quando a gente diz não para o momento agora, mas a gente localiza quando será possível, se é algo que é possível, a gente está chamando essa criança a treinar a espera, resiliência, paciência, perseverança, a capacidade de se autocontrolar, de compreender, inclusive, que não vai ter tudo na hora que quer. Então, este é o aprendizado que está sendo disponibilizado. Então, dito isso, o que eu preciso dizer para vocês? Quando nós cuidamos desse não e mesmo assim, isso não garante que essa criança não vai frustrar. Muitas vezes, para esperar até sexta o sorvete, eu vou ficar muito frustrado. A gente tem, então, o desafio seguinte, que é cuidar da nossa primeira resposta para não ser a frustração de que eu queria que essa criança já desse conta de esperar e ela está me dizendo que ainda está aprendendo, ainda não dá, para que a gente possa, então, acolher, não tomar com o pessoal, é só meu filho frustrado, não é com você, não é porque eu não te respeito, que eu não te amo, nada disso, é só uma criança que também tem coração centralizado no script dela. Então, a hora que a gente entende isso, percebe a distância que você abre, você não está mais ofendido, você não está mais chateado, você agora está entendendo que está difícil a beça, ainda dependendo da idade, é uma criança que tem pouca capacidade verbal, ainda há muita questão da birra corporal, depois a gente vai ter crianças crescendo e elas vão entrar na birra argumentativa, na birra, às vezes, de ficar em silêncio, as estratégias vão mudando, mas ainda há o aprendizado sempre, em qualquer idade, até na nossa idade, né? Frente à questão de que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Então, dito isso, primeiro passo, acolher essa criança. Na hora que ela está muito brava, indo bater, não deixe de bater, segure e fala, meu filho, eu estou entendendo que tem algo muito difícil, algo que você precisa muito, algo que você queira muito, mamãe quer entender o que você está precisando, nós vamos ver quando vai ser possível fazer o que você vai... Dani, mas ele está berrando, é assim mesmo. Nós vamos ver quando vai ser possível fazer o que você está precisando, mas, para isso, eu preciso que você se acalme. Então, ou você se acalma, nós vamos usar o ou você, ou você se acalma, e nós vamos falar quando vai ser possível fazer isso, ou talvez você possa abrir uma exceção, dependendo da situação, dependendo da situação que está acontecendo, ou você continua querendo bater na mamãe, você continua fazendo isso, a mamãe vai segurar você e aí não vai ter sorvete nem na sexta-feira. O que você quer fazer? E aí você vai repetir isso ao longo do tempo, você não vai sair andando, você não vai ignorar, você pode até falar, ó, a mamãe quer muito saber de você, eu quero muito entender o que você precisa, vou esperar você se acalmar aí, a gente conversa, e aí você afasta um pouco. Ou, para uma criança um pouco maior, eu quero muito falar com você, eu vou deixar aqui você se acalmando, a hora que você quiser falar comigo, eu estou te esperando ali. Mas, na criança menor, é importante a gente estar perto. Agora, jamais isso é eu sair andando e deixar ele sozinho, lidando com a frustração. Eu vou acolher, eu sei, às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, às vezes não é do nosso jeito e a gente fica chateada, a mamãe também sente isso, o papai também, e aí eu chamo para ele se parar, percebe? Eu quero muito entender o que você precisa, mas assim eu não consigo, então, ou você se acalma, nós vamos ver o que é possível fazer, ou você continua chorando, continua tentando bater na mamãe, eu não vou deixar você fazer isso, a mamãe está aqui, não está legal para mim, e aí o que vai acontecer é que você, infelizmente, não vai ter o que você tanto está querendo. O que vai ser, meu filho? Esse convite com você e esse acolhimento, dizem para a criança, eu entendo o que você está sentindo, frustração, eu entendo o quanto você está bravo, porque você não está tendo exatamente aquilo que você estava imaginando, eu também passo por isso, eu também, Brené Brown, a coragem de ser imperfeito, vulnerável, eu conheço esse lugar, eu estou te chamando a se acalmar, a se autorregular, e dando uma vantagem de que você se autorregulando, algo de bom possa acontecer, porque eu vou entender melhor o que você precisa, e nós vamos ver a melhor saída para isso. E te chamando a perceber que a consequência de continuar com essa atitude, ela vai te levar exatamente para a direção que você não quer. Então, neste caminho, nós podemos acolher e chamar a essa autorregulação. Dani, ele já dá conta de fazer isso? Não, ele está aprendendo. Mas a cada oportunidade, com a birra de dia de manhã, com a birra de tarde, com toda a frustração, nós vamos chamando a essa autorregulação. E isso, devagarzinho, vai se desenvolvendo. Isso é muito mais eficiente do que a gente entrar com força para parar essa criança com a nossa descarga de frustração, usando grito, tapa, castigo, ameaça, e aí ele vai parar, talvez esteja com medo, mas depois ele vai resistir mais na próxima vez e você vai precisar de mais força. E o perigo disso é, quando ele é parado e ele não está sendo chamado a se parar, a se autorregular, o que acontece é que ele vai precisando ser parado sempre. Ele não está aprendendo a eu me acalmar, a eu falar, nossa, eu quero muito falar com a minha mãe ou com o meu pai. Meu pai está me dizendo que assim ele não está me entendendo, assim ele não vai conversar comigo, então eu preciso me parar, me acalmar para que eu seja ouvido em algo que é tão importante para mim. Entenderam? É um processo, aguenta aí, tire a tua expectativa de que ele já deveria, ele já devia conseguir, mas ele é tão grande, isso é inadmissível. E entra para o processo de aprendizado, minha linda, porque a hora que a gente entra para o processo de aprendizado, a gente está mais perto desse comportamento ser transformado e vir em capacidade verbal, capacidade de esperar, capacidade de entender que não é só sobre mim, que o outro existe e assim por diante. O vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito a Deus no meu coração pela oportunidade de a gente aprender todo dia. A gente se vê na próxima, fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau! Tchau!